Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff tem reunião marcada agora às 9 horas da manhã com a diretora-geral da Organização Mundial de Saúde, Margarete Chan. Depois, as duas abrem a segunda conferência global sobre segurança no trânsito, que vai reunir 1.500 participantes aqui em Brasília. O objetivo dessa conferência é fazer um balanço de iniciativas para prevenir acidentes que matam mais de um milhão de pessoas no mundo todos os anos. Depois, no período da tarde, a presidenta Dilma Rousseff vem ao Palácio do Planalto, onde tem reunião marcada com representantes da Marcha das Mulheres Negras. Essa marcha, inclusive, acontece na Esplanada dos Ministérios agora pela manhã aqui em Brasília. Depois dessa reunião com as representantes da Marcha das Mulheres Negras, a presidenta Dilma Rousseff se reúne com a subsecretária-geral das Nações Unidas e diretora executiva da ONU Mulheres. E depois dessa reunião, a presidenta Dilma Rousseff tem outra reunião, dessa vez com o ministro da Fazenda, Joaquim Levy. O último compromisso da presidenta Dilma Rousseff de hoje é um jantar com parlamentares do PDT às 8 horas da noite. Leandro Alarcon, direto do Planalto.